Sofia Este palco de sonhos e segredos Não moras mais aqui, nem vou lembrar Aconteceu quando os planetas e os ventos Te quiseram afastar desse lugar Para que voltar, se torna tudo outra vez Aconteceu comigo, vai acontecer contigo talvez Fico à noite acordado até te sentir chegar Coração no firmamento e os meus sonhos no mar Há alvoradas ao luar, madrugadas sem saber O teu corpo na praia e o mar a resplantecer Só de olhar para o teu rosto me apetece gritar Há tantas coisas para dizer, mil palavras por falar Sofia Sofia Amanheceu, já é dia A névoa Que via no rio Era a terra e tu perdia Estás na outra margem Ninguém, ninguém te viu passar A voz da deusa por inventar A distância não tem tempo, deixa andar Tenho para mim na memória o teu olhar O teu perfume pela casa, deixaste as luzes ligadas Eu não sei porque é que foges ou porque é que não me amas Se tiveres uma paixão como eu, algum dia vais saber o que é sofrer Vais saber o que é sofrer, vais saber o que é sofrer Alvoradas ao luar, madrugadas sem saber O teu corpo na praia e o mar a resplantecer Só de olhar para o teu rosto me apetece gritar Há tantas coisas para dizer, mil palavras por falar Sofia Sofia Amanheceu, já é dia A névoa A névoa Que via no rio Era a terra e tu perdia Para que voltar? Se torna tudo outra vez Aconteceu comigo, vai acontecer contigo, talvez Amanheceu, já é dia A névoa A névoa Que via no rio Era a terra e tu perdia O teu perfume pela casa, deixaste as luzes ligadas E eu não sei porque é que foges ou porque é que não me amas Amanheceu, já é dia A névoa Que via no rio Era a terra e tu perdia